O motor C20, XZ, tudo que vale! Um dos carros mais rápidos do Brasil em Novo Gap! Eita coração desse avalço! Esse avalço em cima da gíria de Jackson Silva e Dr. Gap! É, meu amigo Jackson, bem pedrada, bem puxada, bacana, bem para fazer o reconhecimento em pista. E o Wallace Silva começou a aparecer os monstros, hein? É, começou a aparecer os monstros aí. Ele que foi o campeão do primeiro Chevette Risse Fest em Palmeiras do Rio Onde. Meu, Jackson, Diego, tivemos a oportunidade de narrar essa primeira edição do Chevette Risse Fest. E agora vamos aí, aqui no ano mais novo, uma da mais atualemos com o Wallace Silva, o gaúcho Ligeria e seu Chevette. Vai sozinho, vai com o relógio, Wallace Silva! Vamos lá! A 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